Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. Será que hoje você caiu naquele pecado novamente? Será que você fez aquela oração que você sempre faz e você diz assim, Senhor, não vou mais fazer isso. Mas passa um tempo, você vai lá e comete aquele mesmo pecado. Então se você faz parte dessas pessoas, então fique nesse vídeo que nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Nós precisamos entender algo. Todo mundo está sujeito ao pecado. A grande questão é o seguinte, quem é que está fugindo do pecado e quem é que está se lambuzando no pecado? Existe uma grande diferença. Se você é um verdadeiro cristão que preza pela palavra do Senhor, saiba de uma coisa, Satanás vai investir tudo o que ele tem para poder te derrubar. Nem que ele use um de seus amigos ou um de seus familiares. O diabo é sujo, ele é imundo e vai fazer o possível para poder negligenciar a palavra de Deus em seu coração. É por isso que é importante que você venha analisar a sua vida e verificar se há alguma brecha. Porque Satanás precisa só de uma brecha para poder entrar na sua vida e fazer uma bagunça. Sendo assim, a responsabilidade sua como cristão é ler as escrituras sagradas e também memorizar os versículos também e as passagens bíblicas, para que você possa vencer o diabo no dia mau. É por isso que quando vier as tribulações em nosso dia a dia, nós possamos estar firme, porque nós memorizamos tal versículo, tal capítulo e nós podemos lembrar de que Deus ainda está conosco. É por isso que é importante você analisar as escrituras e não somente analisar quando você está lendo, mas também filtrar o máximo que você puder daquela passagem, para que você possa sempre estar lutando contra as armadilhas de Satanás. É por isso que quando nós cometemos aquele pecado em oculto, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, nós caímos naquele pecado todos os dias e depois a gente fala assim, Deus, perdoa os meus pecados, eu não vou fazer mais. E você vai lá no outro dia e comete o mesmo pecado, ou seja, você está sempre caindo no mesmo pecado. Aí está um grande problema. A solução é você ler as escrituras, estar em oração e também tenha um tempo de visita aos seus irmãos, que você frequenta na igreja, para quê? Para preencher o seu tempo, para que não haja tempo para você cometer esse pecado. E principalmente os jovens. Tem muitos jovens que sofrem com a pornografia, com a masturbação e também com coisas semelhantes a isso. Então é necessário que você preencha o seu tempo com outras coisas mais relevantes do que isso. E para você vencer esse pecado, tem coisas importantes que você deve começar a fazer. Primeiramente, mate o seu pecado, ou seja, não o alimente. Se você está fazendo tal coisa em tal lugar, então evite aquele lugar. Não deixe que o pecado fique gordo e acaba estando sempre satisfeito com tudo que você está fazendo para ele. Deixa ele magro, deixa ele morrer ao ponto de não ter mais força para se levantar. Essa é a nossa intenção. É o que? Fazer com que o pecado, cada dia a mais, venha cair em nossas vidas e não tenha mais força em nossa vida espiritual. Então é muito importante que você lute contra o pecado. Mas não somente lute, mas também não alimente o seu pecado. O pecado é a desobediência contra os mandamentos e as doutrinas de Deus. Então quando nós estamos ao contrário à vontade de Deus, nós estamos pecando. Então não devemos ser rebeldes, nós não devemos ser de maneira nenhuma pessoas que, em vez de engrandecer o nome de Deus por meio de nossas obras, nós estamos envergonhando o nome de Deus. Então é por isso que você não deixe que esse pecado venha a crescer cada dia a mais em sua vida. E lembre-se que o seu pecado em si não vai afetar somente a você, pode afetar também a sua família. É isso mesmo, tem muitas pessoas que tem pecados que você acha que vai ficar somente nele, mas ele acaba espalhando por toda a família. Aí você pergunta, irmão Caio, mas como é isso? Por exemplo, se você é uma pessoa que está em pecado e está sempre viciado em algo, você não pode afetar somente a você, mas você pode também afetar a sua família. Por exemplo, tem gente que é viciada em drogas, em pornografia, em jogos de azar. Isso pode afetar a sua família e pode até destruir a sua família se você não ficar vigilante, porque o diabo é astuto. E qualquer brecha que você der pode ter certeza, ele vai fazer uma bagunça que você nem imagina como ele vai fazer. É por isso que lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, então devemos fazer de uma forma agradável e não viver para o pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que aquele que peca está transgredindo a lei de Deus. Você está sendo desobediente à lei de Deus. É isso mesmo. Então é tempo de você voltar à essência do evangelho e cuidado com esse pecado que você está fazendo em oculto, que pode acabar não somente com a sua vida espiritual, mas também a vida de outras pessoas por meio do seu testemunho. E isso é algo sério que muitas pessoas não dão valor. Que o seu pecado que você comete também pode afetar o seu próximo por meio de suas palavras, por meio do seu testemunho e por meio de outras coisas referentes a isso. Então fique atento. Mas lembre-se, nem tudo está perdido. O Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, veio para tirar os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se o que está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que nos traz uma mensagem maravilhosa que pode te dar confiança a partir de hoje, para você vencer esse pecado oculto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é tempo de você voltar para Cristo. É hora de você rejeitar as obras das trevas e vir para a luz. Sendo assim, você será purificado por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, que de agora em diante você tenha força para lutar contra esse pecado. Não sei qual é o pecado oculto que você está fazendo, mas lembre-se, com Jesus Cristo você pode vencer, porque o Filho de Deus morreu naquela cruz por mim e por você. É tempo de você se reconciliar com Deus, abandonar esse pecado. E lembre-se, Jesus Cristo de Nazaré nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, não se esqueça, compartilhe com seus amigos em geral e família também. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.